1. Solta-se um bocadinho de traseira. O que fazemos aqui é ir atrás. Malta, bem-vindos a mais um Cycle Line TV. Meu nome é Hugo Marques e hoje trago-vos aqui o carro do Stance dos anos 80's. Que era o quê? Para quem não me conhece, o Citroën BX. E não é um BX qualquer, é o BX GTI. Pronto. Antes de explicar o carro, vou já fazer uma coisa que é pô-lo a trabalhar e puxar aqui a suspensãozinha pneumática para cima. Só para vocês verem o que é que era um SUV GTI na altura. Que é uma categoria. Estão a ver, não é? A maravilha que é um SUV que tem uma personalidade desportivo, mas que dá para ir ali um bocadinho de fazer todo terreno. Porque temos aqui um carro que sobe aqui rapidamente graças à sua suspensão pneumática e inovação da Citroën nessa altura. E que mantiveram aqui para o GTI. O GTI ainda assim tem uma configuração de suspensão um bocadinho mais rija do que o BX normal. Tem umas molas. Neste caso era aquela sua bombinha mais rija. Portanto, uma pressão um bocadinho mais elevada e a suspensão ficava mais rija. Tinha umas rollbars mais rija. E tinha este spoiler que tornava aqui a personalidade do GTI. Tudo o resto é um BX normal. Uma coisa engraçada que este carro tem além de uma bagageira generosa. Era o facto de ter aqui um furinho atrás. Que era para deixar passar a água aqui desta base onde estava aqui o limpa para a brisa traseira. Que é engraçado. Cá dentro. Temos esta bagageira imensa. Apesar deste carro ter imensos painéis em plástico. O objetivo do carro era ser levezinho. O tamanho deste vidro e desta bagageira faz com que ela não seja a porta mais leve do mundo. Aqui debaixo deste capô que pesa imenso porque é em plástico e é perigosíssimo para criar ferrugem. Estou a brincar malta. Está bem? Plástico não em ferrugem. Temos aqui o motor que a gente habitualmente reconhecia dos 205 GTI. Neste caso é o 1600. Também havia o 1900 tal como no 205. Tem praticamente 115 cavalos. Hoje se calhar já não os ter bem, 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 bem. Mas que no fundo serve para puxar aqui as carcaças muito plastificadas num sítio do BX, neste caso. De 0 a 100, praticamente ali em 10 segundos. E uma velocidade máxima que para a altura já arroçava ali os 190 minutos, quase 200. Pronto. O que há a fazer agora é fechar isto sem partir e dar uma voltinha no BX. bem, vou dar à chave a ver se ele pega outra vez. Vamos ver. Um, dois, três e vai. Como por magia, já temos o BX a trabalhar. Temos aqui um encostozinho e agora já mexe outra vez. Portanto, vamos aqui. Segurança. Vou pôr a suspensão na posição intermédia, senão ele depois fica baralhado. Ah, que delícia! Vou subir o vidro. Estas coisas que vocês veem aqui fora, que era para a chuva, são originais da Citroën. Atenção, era um accessory da Citroën. Temos aqui o típico volante da Citroën que só tem um raio. Neste caso não é um raio, é toda uma placa que aqui está. A pega é estranha, porque uma pessoa pega no volante e não existe propriamente aqui um sítio onde apoiar os polegares. Mas, pá, é uma questão de hábito. É uma questão de hábito. O carro é um bocadinho de umbalacho, pronto. Mas segura-se bem, meu. Segura-se bem. Portanto, este carro tem um pneu 185 em barra 60 com jante 14. Opa, e tem esta suspensão num carro deste tamanho. Curva. É confortável. Parece que estamos aqui em cima de um colchãozinho de molas. Mas, ao mesmo tempo, o carro tem boa resposta aqui à direcção. Eu vou tombar aqui um bocadinho, pronto. Mas não noto que o carro vai adornar. O travão. Bem, o travão tem um toquezinho logo. Pau! Agora, a caixa. É uma caixa de cinco. É absolutamente mecânica. Nota-se perfeitamente o que é que está aqui a fazer a caixa. É engraçado. É muito curtinha e... Opa! Deliciosa! O motor tem aquela resposta que eu reconheço de... 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 Mas, apesar de ter bom feeling não é tão... Não tem tanto veneno como o 205, é engraçado. Mas, a caixa, adoro esta caixa, ouve lá. Não sei se eu, mas... Brutal! Puxa bem, este era mais pesado que o 205 naturalmente. Mas, para um carrinho, este nasceu em 82. Este carro, não o GTI, mas o BX, teve uma esperança média de vida de 12 anos. Este carro foi lançado quando eu nasci, em 82. E aguentou-se até 94. Vocês sabem o que é que é um modelo aguentar-se 14 anos. Depois foi substituído eventualmente pelo Shantia, pronto, tudo bem. Depois, os GTIs apareceram em 88, acho eu. Opa, e são muito curtidos, meu. Não se vê muitos carros deste na estrada. E deixa-me só fazer aqui uma rotunda, só para ver o que é que a gente está aqui a fazer. Opa, é tão Citroën! Ele foi tipo, olha, vou virar, vou adornar um bocadinho, e depois logo se vê, está bem? Então vá, vamos fechar aqui o vídeo para não fazer barulho. Os bancos são bancos em tecido, que têm QB apoio aqui lateral. Tem mais para as pernas do que propriamente aqui para o tronco. Lá atrás também temos espaço QB. Opa, e temos esta direção que tem bom feeling, mas é tudo suave. Isto GTI tem pouco. Olhem lá. Ele vai aqui e diz, olha, estás-me a enervar, estás-me a enervar. Já chega. Ele não quer propriamente fazer isto. Mas depois é um carro que anda bem. É curioso, tem aqui uma personalidade de SUV, porque é muito prático para entrar e sair, porque ele é alto. Mas depois, a andar, mete-se na posição um bocadinho mais baixa. E é um carro que se conduz estupidamente bem. É engraçado. Vou só fazer aqui um puxezinho, só para vocês verem. É para isto. Viram bem? Potência máxima dos 115 cavalos. Está ali a roçar as 6000 rotações por minuto. Ele puxa bem para lá das 6500. Olhem esta caixa. Redais arranjados, faz ponta-tacão na boa. Na boa, não se pode pedir muito mais deste carro, eu acho. Que estupidez. Solta-se um bocadinho traseira. Mas muito progressivo. E é tipo dentro de um... Não sei. Não sei explicar bem. Mas é um misto de colchão com... Dá perfeitamente para fazer aquele chamado lift-off-oversteer. Em que vocês vão em apoio, depois levantam o pé e começa a traseira a rodar. Só que em câmara lenta. E com uma direção muito desmultiplicada. Mas tirando isso, é mega fácil de conduzir. Agora, o que eu tenho que vos mostrar é estes interiores. Vou-vos mostrar estes interiores. E olha para esta parvoíce. Temos este lantinho. Aqui com esta... Com esta pantalha toda aqui à nossa frente. Pá, temos estes botões. Aqui laterais. Quatro piscas. Que eram aqui em cima. Temos aqui uma zona com um relógiozinho que já está muito... O lantinho está lá, mas já está muito escondido. Esta zona para pôr coisas. Temos dois compartimentos de porta-luvas. Um aqui em cima. Ainda generoso. E depois temos o normal aqui em baixo. Temos aqui a habitual coisas da climatização. Depois temos um cinzeiro. Um porta-moedas. Todo forradozinho a tecido. Que é para as moedas não saírem no sítio. Temos aqui os indicadores das portas. Abertas e fechadas. E depois temos aqui em baixo o autorádio escondido. Pronto. Tudo o resto. Temos aqui em baixo os controles dos vidros traseiros. E o controlo da suspensão. Que é esta alavanca que vai ali para baixo. E aqui para cima. Isto aqui é para controlar o espelho daquele lado. Portanto, temos este manual e o outro elétrico. Aqui temos os vidros. Que temos este botão automático. Que já não consegue fazer força. Mas é isso que acontece. Ou então temos os botões do meio. Que podemos nós controlar o que é que queremos. Não é engraçado? Depois temos estes bancos que têm aqui à frente. Estas regulações de um lado e do outro. Sendo que uma é para o encosto das costas. E a outra é para a inclinação aqui da parte de baixo para as pernas. Malta, espero que tenham gostado aqui do BX GTI. Não foi o 1900. Porque, pronto, sabe Deus para encontrar um BX. Quanto mais um 1900. Se tiverem um carrinho engraçado que querem ver aqui na série dos clássicos. Digam. Tenho todo o gosto em filmar o vosso carro. E agora vou-me despedir aqui com uma segunda. Do BX GTI. E desejar-vos que corra tudo bem. E até para a semana. Está bem? Tchau, malta.